Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos Essa noite, quero te dar todo o meu amor Toda minha vida, sim, eu te procurei Hoje, sou feliz, com você que é tudo que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue vai vir por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue vai vir por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida, sim, 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 sim Eu te procurei Hoje, sou feliz Com você que é tudo que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo O meu sangue vai vir por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue vai vir por você